Música Valeu, boi! Oi, pessoal do Valeu Boi, nós estamos de volta. Eu estou aqui com as minhas amigas, eu vou ensinar elas a usar essas tecnologias hoje, né? O Wi-Fi, o notebook, essas coisas. Me dê o seu dedo aqui, minha filha. Isso. Você digita assim, ó. Viu? Cuidado para não quebrar o dedo. Valeu, boi! A fumaça toma conta do churrasco, a coceirinha chega no dedão do pé, o sono chega bem devagarinho, mas quem não arreda dá cerca, é seu duré. Bem, nós vamos começar aqui com o Valmir de Oliveira. Ele é natural de Nova Cruz, mas mora aqui em Santo Antônio, no Salto da Onça, há muito tempo. Ele é profissional da vaquejada, mas a atividade dele é bem diferente. Ele é entregador de cartazes, mas tem uma curiosidade na vida de Valmir. Ele só anda de carona. A primeira carona dele, para você ter uma ideia, foi com 7 anos de idade. E sabe o quê? Pegou um morcego no trem. Com o morcego, foi-se embora, deixando a família toda doida. Foi assim mesmo? Foi, foi. Peguei um morcego no trem para João Pessoa, sem destino de nada. Desci do trem, já subi no outro e fui bater em Recife. Qual foi a vaquejada mais distante que você entregou o panfleto? Foi a de União dos Palmares, em Alagoas. E foi de quê? Foi de carona. Então, carona só ou pegou várias? Várias caronas, várias. Para oferecer carona no homem desse, é mesmo que oferecer manteiga na venta de um gado. Qualquer coisa de viagem. Eu gosto de viajar. Se dizerem assim, caroneiro, vamos viajar para o canto frontal. Eu não vou me de distância. Gosto de viajar. Eu sei que para quem está precisando, toda carona é boa em qualquer canto, no Lobo do Juventus. Mas foi a carona mais reelece, mais difícil, que você sofreu mais para chegar no canto. Foi debaixo da sapatilha do vagão, do vagão. Da sapatilha do vagão, que era dois pouquinhos. Entrei debaixo ali e se escondi. Vem na hora, o trem machucar a minha mão e a outra, no truque de uma forma meu. Porque ele é bem espaçoso, o chassi de trás dele é bem espaçoso. Em biocô dentro e deixou? Fiquei escondido, segurando do lado de outro, na pista do Pernambuco. E se o cara passar direto para o seu destino? Não tem problema. Pega uma carona de volta, né? É, eu sabia que ia viajar, sabia quando não estava. E é dessa atividade que você vive? Dessa atividade. Dá para tirar um sustento da sua família? Às vezes dá, às vezes não é um comércio. Uma semana boa, uma semana renta. Pronto, a gente está indo para o parque de Vaquerada do Caí. Vamos, se Deus quiser. Mas vamos oferecer carona o nome desse. Agora você vai andando o carro do Valeu Boi. Pronto. A autoridade vai na porta de trás. Agora vai pegar carona aqui, nem prédio. Não valeu boi? E aí galera, aqui quem fala é caninano. 27 anos de tradição. É vaquejada na veia. Valeu boi. O frango aça na brasa, a linguiça no buffet e Paulo prepara o prato para um parabéns para você. Feliz aniversário. Ele chega chegando, alegre, divertido e falante. Roupa chamativa, com botos de motociclistas e chapéu de vaqueiro. Ao seu bom amigo, ele trata com perfume francês. Mas você também é motociclista, né? Já girou aí muitos países, grandes encontros de motociclistas, né? E aqui está na vaquejada que também é um esporte de sensação, de emoção. Eu me considero motociclista e ao mesmo tempo vaqueiro. Porque eu comecei minha vida em lombo de cavalos. Na comunidade de Rua do Pau, município de Serra Negra do Norte. E quando eu deixei o encontro de vaquejada, comecei a veredar no movimento de motociclismo. Estou há 45 anos, sem nenhum acidente. Sou monitor da Academia de Pelotagem de Brasília. E é também do Caçadores de Emoções de Caicó. Sou presidente dos Caçadores de Emoções, sou fundador do Mototribo. E represento os escorpiões de Serra de Brasília. Esses botos aqui representam o quê? Representam nossos encontros, onde nós fazemos intercâmbio de trocas de clubes. Não, a nível de Brasil, a nível internacional. A Barraca da Mãe, como sempre, ela inovando, né? Mais novo lançamento da Barraca da Mãe. É um alegro só. Um alegro de pastel. Vem jurar amor, para que você não me engana mais? Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelho me implorar. Que eu não vou voltar atrás na minha decisão. Nem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem. Não tente me pedir. Eu gabi amor, unilateral, só vivi um sonho, nunca foi real. Nem que o mundo acabe, eu vou partir. Valeu, boi! Abraço pro meu amigo Júnior do Lindenberg, vaqueiro de tradição. Alô, alô pra turma do JBS. É Joãozinho Batiste Soares, ligados no Valeu Boi, aí em São Luís do Maranhão. E quem não perde um programa é a deputada eleita, o Dianne Macedo, com seu esposo Tasso, e o futuro vaquerinho aí, que já tá aí treinando. Esse não perde um programa. Pensa do cabalo, desmatelado, quem gosta de vaquejada, de forró de cabaré. Pensa no cabra, namorado, esquece meu amor, vendo o jeito que vier. Pensa do cabra, desmatelado, quem gosta de vaquejada, de forró de cabaré. Pensa do cabra, namorado, esquece meu amor, vendo o jeito que vier. Pensa no cabra, apaixonado, quem é a minha vida do gado, que gosta do firmaré. Pensa que o mundo tá girando, que o forró de cirano é o chão da mulher. Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo e batisteira também Prenda meu caminhão e de funcionário é mais de 100 A nossa equipe é organizada, não está para brincadeira Se nós começa na quinta, só para segunda-feira Sinceramente, eu nunca vi bem morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, estou indo agora para a cadeia Me prenda, seu polícia, me prenda Sou criminoso, perigoso e tenho mais crime na agenda E tu, vai para a vaquejada, mas eu? Bora!